Música Saudações a todos meus queridos Eu sou a voz do canal Gênesis A Voz Estou aqui para mais um vídeo com você Bom, há seis meses atrás nós fizemos um vídeo aqui Sobre uma igreja CCV Olaria Araucária Seis meses atrás nós fizemos aqui Uma denúncia de uma igreja que tinha sido construída pela Irmandade E depois que ela foi construída Na hora de inaugurar, na hora de aprovar lá o projeto Os anciães da congregação não aprovaram Falaram que a igreja estava irregular Que tinha papelado que estava irregular E que não podia aprovar a igreja E a Irmandade ficou sem igreja Quer dizer, não viram isso antes Quem foi construir a igreja Quem foi aprovar o terreno, os projetos, escritura Não viram isso antes Foi ver depois que a igreja estava pronta E aí resolveram não aprovar a abertura da igreja E a igreja ficou fechada E já se passaram seis meses Quando eu fiz um vídeo e denunciei isso Já se passaram seis meses E hoje o irmão De lá, dessa localidade Me mandou outra mensagem Que eu vou ler aqui A paz de Deus Genésio Como vai? Venho em nome da Irmandade do Olaria Por meio deste meio Pedir ajuda para o Senhor Para nos ajudar Já se passaram seis meses da live Que foi feita e até agora nada mudou Os irmãos já entram em contato com os anciães Para pedir uma solução Sempre falam que tem que esperar O cronograma da congregação Pedimos a compra de outro terreno Ou o aluguel de uma sala Para fazer os cultos Mas até agora nada Estamos no aval Então o que acontece? A igreja está fechada Não aprovaram E a Irmandade sem ter onde congregar Estão pedindo o aluguel de uma sala De um local para congregar Ou a compra de um outro terreno Para se construir uma igreja Que possa ser aprovada para cultos Mas até agora nada Seis meses Dizem os anciães nada Dizem o seguinte Tem que entrar na fila Esperar o cronograma de aprovação E aí irmão Será que não tem dinheiro para construção? Não é isso que nós estamos sabendo Estamos sabendo de coletas Para o Brasil inteiro Estamos sabendo de mutirão de anciães Para pegar dinheiro da Irmandade E até agora nada Então é por aí Seis meses se passaram E nada mudou Igreja continua fechada Irmandade não tem onde congregar Estão pedindo aí Compra de um outro terreno Ou um local para congregar Ok? Está passado aqui o recado Para o Ministério da Congregação E aí meus irmãos Vamos soltar esse dinheiro aí Vamos soltar esse projeto aí Vamos socorrer a Irmandade Que está sem congregar Não tem onde congregar E vocês Pegando dinheiro para construção E cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro que estava aqui? Fiquem na paz Saudações aí A Irmandade da Congregação Cristã no Brasil Com a Santa Paz de Deus Irmão Me ajuda aí Soube de uma história Aí no Paraná Cidade de Araucária Bairro Olaria Um irmão doou um terreno aí Para a igreja Para a congregação A Irmandade levantou a igreja Construiu a igreja todinha Está em ponto de inauguração De abertura Aí o que acontece? Ancião foi lá Irmão Falou que não vai oficializar a igreja Fechar a igreja Não vai abrir a igreja Por quê? Descobriram coisa errada No terreno Dizem que os documentos do terreno Estão errados Me ajuda aí Meus irmãos do ministério Por que vocês não viram isso Antes da Irmandade Gastar dinheiro com a igreja aí Construir a igreja todinha A ponto de chegar A oficializar Ou você chegar aí E falar Não Documentação está errada O Paraná O Paraná O Paraná O que está acontecendo aí? Me ajuda aí Irmandade Estamos sabendo É de outra coisa Será que isso aí Não está ligado Ao dom do irmão Que é aquele dom Que os ancião Costuma Pegar no pé Olha aí O vídeo está aí Coloca aí Se o que eu ouvi É verdade Coloca aí Do vídeo aí Por que Que vocês deixaram A Irmandade Construir uma igreja E na hora de oficializar Descobrir o erro Nos documentos Não dá pra ver isso antes Não meus irmãos Fiquem na paz Obrigado Obrigado Obrigado